Pessoal, olha, eu tô aqui distante das pessoas, deixa eu falar uma coisa a vocês, agora a gente pode dizer, agora sim, alto e bom som, que Lula é candidato a presidente da república de todo jeito. Eu quero explicar a vocês aqui as consequências jurídicas dessa decisão do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, vocês viram, decidiu estender a suspeição do juiz Sérgio Moro a todos os outros processos contra o presidente Lula. É uma decisão muito importante. Aí você pode perguntar, mas qual a diferença? O Fachin não tinha feito isso já? Agora, o Fachin, a decisão do Fachin, se deu e ele anulou todas as condenações contra o Lula, em cima do quê? Do princípio do juiz natural. Ele disse o seguinte, olha, o Lula não poderia ter sido julgado em Curitiba, porque o que ele foi, a condenação dele, nada teve a ver com a Petrobras. Então ele não poderia ter sido condenado em Curitiba. Só que o Fachin anula as condenações, mas mantém muita coisa do processo. Alguns depoimentos, isso que ia ser transferido para Brasília, mas já sairia de Brasília com depoimentos, com várias fases do processo avançadas. Eles iam ter que fazer um outro julgamento. Mas a preocupação nossa é que eles tentassem correr para tentar fazer uma nova condenação do Lula. No caso dessa decisão do Gilmar Mendes, não. Anula tudo, pela raiz. Não vale nada. Porque ele disse, ele estendeu a suspeição do Moro para todos os outros processos. Então agora eles teriam que abrir o processo do zero. Do zero. Abrir um inquérito lá atrás. Então é uma decisão muito importante. Nesse sentido, uma decisão que vai muito além da decisão do Fachin. Para quem está entrando agora, eu estou comentando, pessoal, e eu vou repetir novamente aqui, a importância dessa decisão do ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes estendeu a decisão do Supremo Tribunal Federal para o 7 a 4, que declarou que o Moro foi um juiz imparcial. Declarou, declarou a suspeição do juiz Sérgio Moro. Então Gilmar Mendes estende isso para todos os processos do Lula. Então volta tudo a estaca zero. É uma diferença. E eu estou explicando para as pessoas que entraram agora. Há uma diferença com a decisão do Fachin. O Fachin tem anulado apenas as condenações. O ato do juiz. Porque disse o Fachin que o Lula não poderia ter sido julgado em Curitiba. A gente argumentou isso desde o começo, pessoal. Que não podia ser em Curitiba, porque quando o Delta Andalanhou fez a denúncia contra o Lula, ele não disse que era nada da Petrobras, que ele não tinha como dizer. Então o Fachin, ao dizer isso, ele anula a decisão do juiz. Mas todo o processo, interrogatórios, ele manteve. E aquilo ia partir em Brasília de um processo já avançado. Eu acho que não daria tempo. Mas agora é diferente, pessoal. Agora é diferente. Agora você veja o grau de desmoralização de todo esse processo. Isso aqui para a gente, para a nossa narrativa. Para mostrar que o Lula é inocente. Foi vítima de uma grande armação. Mas isso, eu falo até nível internacional. Isso é uma decisão que tem um efeito histórico gigantesco. O processo de Lula foi anulado. Não só porque ele não poderia ter sido julgado em Curitiba. Porque atropelaram o princípio do juiz natural. É porque teve um juiz suspeito, que tramou o tempo inteiro, de forma criminosa, contra o presidente Lula. Essa é a verdade. Então, meus amigos, eu estou aqui, feliz da vida. Tinha acabado a sessão da câmara. Ia dar uma corrida. Mas parei porque precisava compartilhar isso com vocês. Tinha muita dúvida. As pessoas não estavam sabendo do que estava acontecendo. E é isso, pessoal. Agora ninguém segura. Agora é a Lulinha no coração. E é a gente que tem que ir para as ruas com a militância grande. Hoje saiu também uma pesquisa. Uma pesquisa de um grupo, que é um grupo que saiu do Ibope. E tem um pessoal técnico muito bom nesse grupo. E aumenta a avaliação, aprovação do Bolsonaro. De fevereiro para cá, piorou em 16 pontos. Ele chega a 50% de ruim e péssimo. E a aprovação de ótimo e bom cai para 23%. Então, nós estamos no caminho certo. E agora é que a gente tem que trabalhar, pessoal. Agora não tem jeito deles impedirem a candidatura do Lula. Vamos em frente. Fora Bolsonaro, Lula presidente. Lula presidente.